Saudações gente bonita em Goiás, 8 horas da manhã. Apesar de estar fazendo sol, também está chovendo. E meu guarda-chuva simplesmente sumiu. Aí fica difícil. Mas não é sobre isso que eu vou falar não, claro. Eu, de verdade, percebo em pessoas inteligentes, não estou falando da massa não, sabe? Da massa mais bovina, que depende se tem que ver para se informar. Pessoas inteligentes. Medo de uma terceira guerra mundial. Sobre isso, duas coisas básicas. A primeira, já estamos em uma. Certo? Já estamos em uma. Essa é a primeira. Ter medo de uma coisa que já está acontecendo. É, sei lá, né? Já estamos na terceira guerra mundial. Ah, mas cadê as grandes batalhas? Cadê as declarações de guerra formal? A tecnologia é muito diferente da tecnologia de 1939, 1945. Certo? As armas são outras. A situação, o quadro demográfico é outro. Não existe mais milhões de jovens para serem sacrificados, não. Então, a Europa é formada por países velhos. Os Estados Unidos são a nação de gordos, diabéticos, com problemas mentais. Certo? Então, é importante que fique claro. A tecnologia, a demografia, a economia impede que a terceira guerra mundial seja como a segunda. Não vai acontecer de novo. Daquele jeito, não. Ah, mas Einstein, gente, Einstein era físico. Einstein era físico. Eu não fico falando, de vez em quando até estou, tem física básica. Mas Einstein não era especialista em geopolítica, em tecnologia militar, em história, não. Então, vamos lá. Nós já estamos na terceira guerra mundial. Então, se trata de um enfrentamento entre a Eurásia e o Ocidente. Certo? Diferente das outras guerras, a Guerra dos Trinta Anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando se tratou essencialmente de disputas dentro de um certo bloco, essa, finalmente, é a guerra que eu julgo num certo sentido definitiva. Porque nessa, o Ocidente está sendo desafiado. Ou melhor, ele está desafiando o mundo e vai perder. Nessa guerra está a Europa, os Estados Unidos, o Japão é uma postura muito ambígua. A Coreia do Sul é só uma colônia, então não conta. Então está, basicamente, a América do Norte, né? A América Anglo-Saxônica e a Europa contra a Eurásia. Estados Unidos capitaneia um bloco. China e Rússia capitaneia o outro. Mas a China não entra diretamente no conflito. Ela está usando próxias, em particular, a Árabe Saudita e o Irã. O Irã é aliado tanto da China quanto da Rússia. O Irã tem uma participação ativa, diferente da China, que eu não vou dizer passiva, mas camuflada. Então a guerra que nós temos é essa. Quem está no campo de batalha mesmo são a OTAN, alguns lacaios, né? Tipo a Austrália, lacaios de sempre. De um lado e a Federação Russa, o Irã e árabes chiítas do outro. Por enquanto é isso. O Estado de Israel está do lado do Ocidente. Faz parte do mesmo conflito. Não são guerras diferentes. A guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, não são guerras diferentes. São guerras que envolvem estados artificiais, estados que não fazem sentido existir. Ucrânia é parte da Rússia. Taiwan é parte da China. Coreia do Sul é parte da Coreia. Israel, bom, Israel nem é parte de nada. Israel é uma experiência colonialista europeia. São estados artificiais. Que, reitero, não deveriam existir. Não faz sentido que eles existam. Eles existem por capricho nos Estados Unidos. Bom, isso é uma dimensão histórica. Agora, do ponto de vista prático, o que isso implica, Leider? Seguinte. O ponto aqui é que, por uma série de questões, sociedades autocráticas, autoritárias, sociedades de Apartheid, elas acabam desenvolvendo psiquês nacionais. Certo? Desenvolvendo psiquês nacionais. Cedo ou tarde, você cria uma insanidade coletiva. Isso aconteceu na África do Sul do Apartheid. Já na Guerra dos Boires, os brancos se viram desafiados, eles se viram pressionados, e eles tentaram construir narrativas. A Igreja Evangélica Sul-Africana divulgava ativamente que eles eram um povo especial. Eles construíram toda uma história mentirosa de que a África do Sul era uma terra desobitada. E eles chegaram lá e levaram a ciência, a modernidade, a civilização, levaram a palavra de Cristo. Deram o jeito de colocar Cristo como colonizador. Como fizeram os protestantes na América Anglo-Saxônica. E, de certa forma, também os espanhóis e portugueses católicos na América Latina, séculos antes. Se você tem essa narrativa mística de embasamento religioso, que é difícil de você combater, porque ela não tem uma base. Não é que ela não tem uma base racional. Ela tem. Só que é uma base racional difícil de você argumentar. Certo? Então, o Estado de Israel é a mesma coisa. O Estado de Israel surgiu a partir de uma série de farsas, de mentiras. E foi uma estratégia bem planejada. Primeiro, a gente tem que entender que o sionismo, originalmente, não era judeu. O sionismo é protestante. O sionismo surge da Inglaterra. No século XIX. O sionismo é protestante. A origem do sionismo é evangélica. Então, a crença... Porque aí entra a questão de toda religião fundamentalista. Os protestantes são, por essência, por definição, fundamentalistas. Porque se eles acreditam que o que está na Bíblia é verdade, eles são fundamentalistas. quando você lê um texto religioso e achando que aquilo que está lá é uma verdade histórica, tecnicamente, você é um fundamentalista. Certo? Então, os wahabitas, os muçulmanos wahabitas, salafitas, são fundamentalistas. Por quê? Porque eles não interpretam a palavra de... do Alcorão. É aquilo. Para eles, é verdade. E ponto. Certo? Os protestantes também são fundamentalistas. Porque eles acreditam que o que está na Bíblia é verdade. Então, implica você dizer que aconteceu dilúvio. Aí você vê. Você não vê católico procurando a Arca de Noé. Você vê crente. Sabe? É uma bobagem, cara. É uma bobagem. É uma estupidez. É claro que não existiu. E a questão não é nem procurar a Arca. É o que eu falava para os alunos meus evangélicos. Gente, você sabe qual é o problema da Arca de Noé? Não é a Arca. E não vou nem falar do problema dos animais, né? Que a Bíblia não está citando nenhum da fauna americana, da fauna australiana, da fauna dos tremolés da Ásia. Não está falando de tigre, de canguru, de bicho preguiça. Não, não. Vocês querem saber qual é o problema mesmo? Não é a Arca. É o mar. Como é que você cobre a Terra com nove quilômetros de água? A Terra tem mais ou menos 500 milhões de quilômetros quadrados. Você cobriu ela com nove quilômetros de água, então você colocou quatro e meio bilhões de quilômetros cúbicos de água em cima da Terra. cada quilômetros como que é mil por mil por mil, né? Então, são um milhão, um bilhão de metros cúbicos. E cada metro cúbico são mil litros de água. Então, é tanta água, tanta, tanta, tanta água que vem a pergunta para onde essa água foi? Ela evaporou ou escorreu? O problema nunca foi a Arca. O problema sempre foi a água. De onde ela veio e para onde ela foi. É óbvio que não existiu. E aí você vê a mulher que virou sal, Sodoma e Gomorra, mar vermelho sendo aberto, a cobra que fala, o jumento falante, o homem engolido por uma baleia, essas coisas não existiram. São metáforas. São metáforas. Que é uma maneira que o ser humano usa para explicar as coisas desde sempre. Sabe aquela historinha da época do Fernando Orkut? as pessoas no carro, a cerveja lá atrás. Aí alguém fez uma recomendação, uma mãe, né? Alguém falou, ah, Deus protege a cerveja. Aí o carro bateu, morreram todos os jovens, pecadores, mas a cerveja ficou intacta. Essa história, essa porra dessa história nunca existiu. É uma metáfora para explicar as coisas. Então, os crentes são fundamentalistas. É pai dizer isso, coitado, dá a impressão que é uma certa má vontade contra os nossos irmãos. Mas eles são. É a definição mesmo do fundamentalismo. Acreditar na historicidade de um livro de metáforas. A Bíblia nunca foi sobre como. A Bíblia sempre foi sobre o porquê. E os ideais entendem isso. Daí que o sionismo, o sionismo é um fundamentalismo é estranho, o sionismo judeu. Ele é aberrante. Por que ele é aberrante? Porque não é nem que eles interpretam a Torá de maneira fundamentalista. é que eles a ignoram. É claramente definido na Torá que os judeus são um povo errante. que o Estado de Israel só vai ser restaurado pelo próprio Deus quando ele mandar primeiro Elias. Olha o Novo Testamento. Quando se pergunta se Jesus era Elias ou se João Batista era Elias. Por que? Era necessário vir primeiro Elias para depois vir o Messias. Então, simbolicamente, João Batista cumpre o papel de Elias. Agora vamos lá. Os judeus não aceitam o Messias por isso eles são judeus e não cristãos. Ok. Para que o judaísmo fundamentalista por exemplo, os judeus ultra-ortodoxos estão com os palestinos não com os sionistas porque eles entendem isso. O que está evidente na Torá o Estado de Israel só vai ser restaurado por Deus quando ele enviar o Elias. Elias faz a anunciação do Messias e não houve Elias no Estado de Israel. Quem foi Elias? Não houve Elias. Então não tem Messias. O Messias não é Netanyahu. não é Netanyahu que vai construir o terceiro templo. É o Messias. Ou alguém vai me dizer que Benjamin Netanyahu é o Messias. Por que que eu estou discutindo a religião? Porque o argumento desses malucos é religioso. certo? O argumento desses malucos é religioso. Então os sionistas judeus é falar que eles são fundamentalistas é complicado porque eles estão indo contra o que está no próprio livro religioso deles. Mas eles para isso até inventaram um tal Torá Babilônia. sabe um suposto livro uma suposta versão antiga sabe uma bobagem que eles inventaram inventam isso ó existe uma nova Torá da Babilônia por favor socorro e aí entra no ponto que esse sim é importante os judeus são uma religião eles não são um povo nós já falamos muito sobre isso e temos que continuar repetindo até a exaustão não existe povo judeu do mesmo jeito que não existe povo negro sabe são bobagens são farsas como assim vamos começar pelo povo negro não existe povo negro cor de pele não faz um povo na África você tem vários grandes grupos étnicos você tem o Niger Congo que as pessoas chamam de chamavam de bantos né antigamente aí você tem os nilos saarianos é um outro tipo de povo você tem os roissã é um outro tipo de povo você tem os semitas por exemplo os egípcios os abicínios na Etiópia os eritreus são semitas então é um outro tipo de povo não tem povo negro como assim povo negro que bobagem é essa que bobagem é essa você pega o povo o Niger Congo aí você pega sei lá o Elue Congo que é mais ao sul dos Elue Congo você pega por exemplo os Kikongo que são do Congo os Zulu os Josa são povos os Josa são povo os Zulu são povo os Setsuana são povo mas não existe povo negro da mesma hora que não existe povo loiro não existe povo ruivo não existe povo amarelo essas pessoas e aí esse é um dado preocupante da realidade que os idiotas dominaram o mundo é impressionante você não tem mais nenhuma preocupação formal de ser crível os caras falam povo preto e a cara deles não queima de vergonha não pelo contrário eles estufam o peito e falam povo preto mas que desgraça de povo preto não existe essa merda não existe povo loiro não existe povo ruivo não existe povo preto da mesma forma porque isso é só cor de pele ou de cabelo não existe povo judeu pelo mesmo motivo que não existe povo budista não existe povo católico certo? é uma religião não um povo essa falta de critério minimamente científico é fundamental para semear a confusão e é no meio da confusão conceitual que esses imbecis prosperam então não existe povo judeu está claro né? já falamos muito sobre isso já explicamos você gosta de falar o povo do candomblé não é uma religião aí você vai no Rio Grande do Sul vai em São Paulo maior parte dos praticantes do candomblé é branco e aí imagina que no futuro esses brancos praticantes do candomblé vão invadir a Nigéria com a desculpa que lá moram os ancestrais deles eles vão alegar direitos de retorno aí o senhor é João Sligmel do Rio Grande do Sul a senhora Naria Aparecida Vessaline e Pietro Calabrazzo da Itália né? de origem italiana São Paulo vão alegar o direito de retorno eles têm direito a cidadania nigeriana por questão do povo do candomblé eles estão voltando para a terra ancestral ah por favor nossa cara socorro é a mesma lógica não tem povo judeu judaísmo é religião basicamente de europeus os askenazes são europeus todos eles não tem nem origem é semita tanto isso é verdade que Israel proíbe a não ser autorização expressa em lei a realização de testes genéticos por quê? porque todos os que fizeram descobriram que eles não tem nada de semita eles são europeus por óbvio né? são europeus o judaísmo é uma religião não um povo o povo era um israelita que foi extinto no sétimo século os israelitas foram extintos no sétimo século eles descendem dos descendentes dos hebreus os hebreus também foram extintos no sétimo século mas no sétimo século antes de Cristo os hebreus estão extintos há dois mil e seiscentos anos é um povo extinto sabe? não existe a monita fenício ixo jebuzeu nabateu não existe mais esse povo não existe a sumério caldeu ou morita cacita ou rita olha os nomes da bíblia você quer saber qual os únicos povos que está lá na bíblia velho testamento que ainda existem árabes e persas isso ainda existe os outros foram todos extintos os hebreus foram extintos dois mil e seiscentos anos atrás os israelitas foram extintos mil e quatrocentos anos atrás não existem mais foram extintos ah mas eles falam a língua porque foi ensinado tem muita gente que fala sânscrito tem muita gente que fala latim isso não quer dizer que os romanos existem não quer dizer que você é um romano porque fala latim no nosso grupo tem um professor de latim professor universitário de latim isso quer dizer que ele é romano que ele fala latim ah que bobagem é por favor então o que que eles fizeram um punhado de europeus de religião europeu descendente europeu de religião judaica invade com o apoio dos estados unidos do reino unido um pedaço da ásia se diz é hebreu que está restaurando o antigo estado de israel que aí você pensa a existência do estado de israel durou o que? quantos anos? uns quatrocentos? se tiver durado com estadosinhos sabe que existiu lá no levante por um período curto de tempo se você for comparar com a existência dos sumérios da babilônia período curto do egito não existe egípcio demais os egípcios foram extintos mas o egito existia o que? por quatro mil anos quase israel existia nem por quatrocentos e aí você criou toda a narrativa que os judeus são descendentes não são gente pelo amor de Deus é uma religião a religião persistiu a classe sacerdotal foi inteligente o suficiente para que assim que o povo fosse sendo exterminado substituída eles foram convertendo outros povos hoje o judaísmo praticamente não faz conversão mas fazia dá uma olhada por exemplo na conversão amarra dos amonitas que aconteceu no terceiro século então os judeus hoje não fazem mas já fizeram na conversão dos cázaros certo? hoje não é prática mas já foi então a classe sacerdotal convertia outros prosélitos mas não era o mesmo povo no sentido ético não se existe algum povo que descende dos hebreus que descende dos israelitas são exatamente os palestinos e do ponto de vista genético isso é óbvio está cheio de estudos sobre isso só ler só querer saber mas é exatamente o que eles não querem é exatamente o que eles não querem então por que isso? por que se dizer de um povo já extinto? por que usar o nome de um país já extinto? Israel foi o último nome do estado hebreu né? por que ressuscitar isso? por causa da narrativa ó os membros dessa religião são na verdade descendentes daquele povo aí você tem um livro que fala que eles são o povo escolhido então eles são o povo escolhido por que que eles fazem o que fazem? porque são o povo escolhido então eles podem fazer o que eles quiserem se forem escolhidos fazem o que der na terra deles o restante do mundo são os não escolhidos só existem dois dias de pessoa os escolhidos no caso eles e os não escolhidos no caso o restante da humanidade os escolhidos por serem escolhidos pelo próprio Deus fazem com os não escolhidos o que eles quiserem a lógica é essa e engraçado é que a maior parte dos habitantes do estado não pode ser teu nome né são ateus eles não tem religião eles não acreditam em Deus mas ao mesmo tempo eles acreditam que foi o povo escolhido por Deus explica essa ateus Amém 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 Amém